Fala pessoal, beleza? Ó, tô aqui no meio da mata com os meus dogs a gente veio dar uma volta na mata e assim, faz um tempo que eu não venho pra mata e... deu vontade de acender uma fogueira só pra ficar aqui aproveitando um pouquinho, relaxando porque é gostoso, sabe? meio que me restaura essa sensação de fogueira, de mata e tudo mais só que, não sei se dá pra vocês perceber mas olha tá tudo úmido galera tudo molhado, porque essa noite é a lenha olha o jeito que a lenha tá essa noite choveu muito galera, choveu bastante essa noite eu trabalho durante a noite, então no meu turno tava chovendo muito provavelmente eu não consigo acender fogueira aqui hoje, mas eu tenho uma esperança, tá bom? que é o que? eu preciso achar alguma coisa seca que pegue fogo fácil e... eu sei de um lugar ali embaixo que tem uma pedra que forma como se fosse uma grota sabe, uma grutinha, pequenininha bem pequena, só que lá embaixo fica bastante folha porque cai folha da árvore e vai lá pra debaixo então pode ser que lá debaixo eu consiga encontrar folha seca entendeu? ou algum algum musgo alguma coisa que eu possa colocar fogo e depois a madeira, pessoal é só eu pegar essa madeira que tá mais em pé que não tá tendo contato com o solo que ela vai tá um pouco mais seca e provavelmente ela vai pegar fogo mas pra isso eu preciso de alguma coisa pra iniciar o fogo tá? então eu vou lá tentar ver se dá certo se não der certo, fazer o que? não deu mas é a única esperança que eu tenho porque não tem outra forma que uma mata molhada começa de encontrar algo que vai pegar fogo fácil tudo que eu vou fazer aqui vai ser difícil tá? então eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem o local pessoal, ó meus cachorros, como sempre não me abandonam ali pessoal, ali é o lugar, ó não sei se vai dar pra vocês verem, ó ó bem debaixo eu acredito até várias vezes eu já venho nessa mata aqui opa eu acredito que isso aqui é a toca de algum animal, galera eu sempre pensei dessa forma que isso é a toca de algum animal e olha pra você ver como as folhas tá sequinhas, ó olha ali e olha aqui olha a diferença nessas aqui, ó dá até pra você ver a água nelas, ó agora ali, ó tá seca eu acho que vai dar, certo? vamos ver vou pegar um pouco tentar pôr a câmera aqui em algum lugar e dar uma cutucada nas folhas pra ver se não tem nada por baixo, né e pode, como tá sequinho, pode ser que tenha algum bicho, né olha lá, ó tem aranha, sai aranha eu já vi que tem mas isso aqui é mais pra ver se não tem outro tipo de bicho sai daí, shake o meu cachorro é curioso deixa eu pegar um pau maior e mais e mais forte que aqueles ali estão quebrando fácil galera, ó esse aqui vai ser melhor, ó dá pra ver, ó tranquilamente se tem alguma coisa por baixo e eu já tô puxando pro rumo da pedra aqui, ó que é onde eu vou pegar elas e levar pra cima ó, a gente tem uma aranha aqui, tá vendo? galera, olha o que eu não percebi aqui ó vou acender o flash aqui pra vocês verem, ó galera, olha o que eu não percebi aqui, ó os maribondinhos aqui, ó pronto pra dar o bote e eu não tinha percebido meus cachorros passam aqui por baixo se eles tivessem relado ia dar ruim pra gente que não ia morder só eles ia morder eu e eles beleza, galera? agora eu vou pegar essas folhas aqui não vai ter como eu filmar porque não vai ter como ninguém pra filmar pra mim eu vou pegar essas folhas e vou levar lá pra parte do acampamento e depois pegar umas madeiras dessas que tão preferencialmente assim na diagonal que elas não retém umidade pegar umas madeiras dessas que tão na diagonal elas não retém umidade aí dá pra tentar acender o fogo vou pegar um pedaço daquela palha de coqueiro também que tá meio na diagonal não retém umidade então dá pra fazer fogo com aquilo lá também vamos lá pessoal, eu sou um cara que particularmente entendo bastante de aranha só que eu tô em dúvida dessa aranha aqui eu fui pegar um monte de folha e olha a aranha que tava no meio do monte de folha vocês tão vendo essa aqui? ela tá parecendo muito com uma aranha marrom mas ela pode... lembra também a viúva negra só que a viúva negra tem uns pontinhos só que eu tenho certeza que essa aranha aqui tem toxina, pessoal ela lembra muito a aranha marrom então não vou riscar aqui, pessoal se tomar uma picada dessa aranha aqui é como se fosse tomar uma picada de uma cobra pra vocês terem noção tão forte que essa aranha fechou? vou deixar ela de boa aqui e vou tentar pegar as folhas sem ter nenhuma aranha nela espera ó, isso aqui já vai ajudar bastante aí pessoal, tá aí ó as folhas estão aqui já aqui as palhinhas que eu peguei combustível pra iniciar o fogo a gente já tem agora a gente precisa de uns galinhos, galera tipo esse aqui ó vai dar certo, tá vendo? tá bem sequinho ele não reteve tanta umidade ó então os galinhos mais ou menos nesse estilo aqui eu vou quebrar em vários pedacinhos aí eu vou ter o terceiro combustível aí depois eu já posso começar com madeiras pequenas entendeu? de pequeno porte que estejam na diagonal é... vamos ver se eu acho alguma no estilo aqui pra eu mostrar pra vocês ó ó mais ou menos assim pessoal madeira mais ou menos assim ó eu já consigo pôr que ela não reteve umidade porque ela tá na diagonal ó então essa aqui tá podra como vocês podem ver e ela tá bem deixa eu focar aqui ó ó ela tá bem sequinha fechou? então essa aqui é uma boa já ó já dá até pra iniciar o fogo com ela fechou? tá? e dá tempo de eu ir procurar e agora eu preciso achar só os gravetinhos que eu falei pra vocês que são bem pequenininhos quebrar eles e colocar ali já dá pra começar a pôr o fogo assim dá até dá mas esse tá bem úmido por dentro vamos ver se eu acho um que não esteja tão úmido por dentro pessoal aqui pessoal ó tá vendo esse tão retinho ó esse aqui vai ser uma beleza ó eles não estão nada úmidos por dentro estão sequinhos são bem finos então pra queimar vai ser fácil o que eu aconselho vocês também pessoal o cipó se tiver cipó no local provavelmente o cipó vai tá sequinho também tá? o cipó ele seca muito fácil e quando o cipó ele tá sequinho fininho sem ser o cipó bom pessoal porque o cipó bom aquele que ainda tá vivo ele não fica assim ó esse aqui fica sequinho você consegue quebrar ele em vários pedacinhos e ele é um ótimo combustível perfeito pra você começar essa fogueira aí vamos lá agora pessoal já temos o combustível necessário então bora começar essa fogueira aí aí pessoal vou começar aqui ó ó esses aqui são os dois maiores esses aqui são os pequenininhos esses são as folhas essa madeira aqui ela tava no meio vou tirar ela certo? essa aqui eu também vou tirar e essa aqui eu também vou tirar são ondas tá? vai aqui tá cheio vai ó as madeirinhas que eu falei pra vocês ó quebrar elas em vários pedacinhos que é pra render dá pra quebrar em mais um tanto aqui ó aí ó vários pedacinhos assim ó coloca aqui no cantinho ó faz assim e agora a gente vai iniciar o fogo aqui pessoal aqui por baixo ó a gente vai usar uma camurcinha aqui ó vai começar o fogo aqui por baixo ó o pessoal começou a pegar ó vocês podem ver deixa ele pegar bem deixa ele pegar bem nas folhas primeiramente pessoal e depois eu vou adicionando essas aqui ó certo? e agora eu venho com a camada de galinho e vai ficar assim e agora é só deixar pegar a galera agora parece que tá indo e agora é só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, tá praticamente acesa. Como vocês podem ver, tá aceso já. Agora só apaga se eu parar de alimentar o fogo, entendeu? Parar de pôr a lenha, parar de colocar a lenha sequinha, para de pegar. E eu já mostrei pra vocês como que consegue a lenha sequinha também. Tá? Lenha que estiver em pé, mesmo que tenha chovido, ela vai pegar fogo, tá? Se você tiver um fogo inicial e colocá-la ali, ela vai pegar, tá? Vai dar um pouco de trabalho, sim, mas vai pegar. Pra vocês verem como essa única ferramenta que eu fiz de casca de árvore dá um belíssimo com um soprador, ó. Presta atenção, ó. Olha aí pessoal, ó, tá acesa. Agora eu posso sentar e relaxar. É isso. Agora eu tô indo embora. Apaguei o fogo. Qual o método que eu usei pra apagar o fogo? Muito fácil. Como tá tudo úmido, é só você pegar as folhas que estão no chão, elas estão bem úmidas, joga bastante folha, esparramos o fogo primeiro, as brasas, e joga bastante folha úmida por cima das brasas, que o fogo não pega nem a pau, vai abafar, o fogo vai apagar rapidinho, fechou? É isso aí. Bora.